Eu assisti a todas as novas séries que entraram no catálogo do Prime Video nesse ano e eu filtrei as 5 melhores estreias de 2024. Olha, e se eu fosse você, eu assisti esse vídeo até o final, porque a quarta produção da lista vai deixar muitas pessoas revoltadas. Nosso top 5 começa com um lançamento que dividiu opiniões. Eu particularmente gostei muito, mas eu senti que a nossa bolha série maníaca ficou dividida. Revitalizando uma história já contada no cinema e subvertendo as expectativas do público, eu te apresento ao senhor e a senhora Smith. John e Jane são dois espiões que trabalham para uma misteriosa agência global e eles recebem como missão fingir que são um casal para cumprir suas tarefas sem levantar suspeitas. E o que acontece? O fingimento do casal lentamente vai se tornando verdadeiro, já que eles começam a se apaixonar um pelo outro ao mesmo tempo que vão mergulhando de cabeça na perigosa teia de mentiras de seus empregadores. Vamos lá, vamos entender por que essa série dividiu opiniões. Eu curto muito o filme do Brad Pitt e da Angelina Jolie, mas a série tem uma pegada mais diferente. E eu sinto que a galera que curtiu muito o filme não gostou muito da série. No filme as cenas de ação são grandiosas e mais constantes. Aqui na série o foco foi no desenvolvimento do relacionamento dos protagonistas num tom de humor puxado para o indie. E tem uma coisa que eu acho que vai fazer diferença para você gostar ou não de senhor e senhora Smith. Eu sou um grande fã da série Atlanta e eu notei que o Donald Glover trouxe muito do mesmo estilo de roteiro de escrita para essa série. Porque o Donald Glover não é apenas o protagonista, ele é meio que o showrunner, ele é o produtor executivo. Ele foi o cara que desenvolveu essa série para o Prime Video. O lance é que a série se preocupa mesmo em criar uma comédia romântica que coloca esses dois personagens em dilema entre o dever e a paixão, usando como contexto o submundo da espionagem internacional. E a química do Donald Glover com a Mayer Skin é muito boa, eu acho que eles estão perfeitos assim, eles se deram muito bem ali na tela. Sem falar nas participações especiais de estrelas como a Sarah Paulson, o Alexander Skarsgården e o nosso brasileiro Wagner Moura, que aparece na série e ele está excelente, cara, a participação do Wagner é muito legal. Senhor e senhora Smith tem oito episódios na primeira temporada e já foi renovada para uma segunda temporada, ou seja, você não vai perder tempo ainda mais porque o cliffhanger da primeira temporada é pesado. Você vai falar, caramba, eu quero saber o que acontece, então tá tranquilo porque foi renovado. Saindo do mundo da espionagem e entrando no universo das criaturas fantásticas, o próximo lançamento que marcou o Prime Video em 2024 também é uma nova versão de uma história já conhecida no cinema e na literatura. Com uma pegada mais sexy e brutal, você teria coragem de fazer uma entrevista com o vampiro? Luiz é um importante empresário da Nova Orleans dos anos 1910, que após um encontro com o misterioso Lestade é transformado num vampiro. Agora Luiz embarca numa jornada entre abraçar o vampirismo ou renegar sua sede de sangue, algo que fica ainda mais forte com a chegada de Cláudia, uma jovem vampira impetuosa criada por Lestade. E qual que é o lance aqui? A série utiliza os livros escritos por Anne Rice como base, explorando ainda mais a trama e desenvolvendo as histórias dos personagens sem pressa de chegar nos momentos mais marcantes da narrativa. Me parece que a ideia da série foi fazer um mix de continuação com o remake em relação ao filme do Tom Cruise e o Brad Pitt. Por que eu penso isso? Porque logo no primeiro episódio, vemos Luiz dando uma segunda entrevista ao mesmo jornalista do passado e os flashbacks recontam a famosa história de Anne Rice. Eu, como um grande fã do filme, eu adoro filme e leitor do livro, posso afirmar pra vocês que a série é mais fiel ao livro do que o filme. A série continua mostrando as criaturas da noite em todo o seu esplendor e sangnolência, com destaque para o julgamento vampírico, uma das melhores coisas produzidas pela televisão recentemente. Inclusive, essa série fez tanto sucesso que ela meio que abriu portas para a criação de todo um universo baseado nas histórias de Anne Rice. A entrevista com o vampiro tem duas temporadas já disponíveis no Prime Video e já foi renovada para uma terceira temporada. Deixa eu aproveitar e já pedi pra você dar like nesse vídeo e eu te convido para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito. Sabe por quê? Na semana passada, eu já publiquei as listas das melhores estreias da Netflix e HBO e nos próximos dias, talvez, teremos as melhores estreias do Disney Plus e Apple TV Plus. Ou seja, precisa ser inscrito pra não perder. Esse é o canal mais completo pra você, que assim como eu, é um série maníaco, então pode se inscrever sem medo, porque eu vou fazer valer a sua confiança. Continuando o universo imortal baseado nas obras de Anne Rice, o próximo lançamento vai do vampirismo para bruxaria, mas permanece no mesmo clima sexy e cheio de suspense. Você vai ficar enfeitiçado pelas bruxas de Mayfair. A história acompanha Rowan Fielding, uma neurocirurgiã que descobre ser uma herdeira de uma poderosa dinastia de bruxa que foi amaldiçoada a ser perseguida por uma entidade sinistra. Além de conviver com essa ameaça sobrenatural, Rowan também precisa lidar com os próprios familiares que não veem a chegada dela com bons olhos. A narrativa dessa série carrega o mesmo ritmo de entrevista com o vampiro, dando mais espaço para que as tramas dos personagens sejam melhor trabalhadas. Só que em Bruxas de Mayfair eu notei que tem um clima mais novelão, com umas reviravoltas bem mirabolantes e uma bem-vinda dose de politicagem gerada pela briga em quem vai assumir a liderança pela dinastia Mayfair. A protagonista da série, Alexandra Dandário, vou falar pra você que ela é a melhor atriz do mundo. Ela é carismática, ela é muito linda, ela está bem nesse papel, mas essa é uma série que você precisa gostar do tema pra realmente se afeiçoar aos personagens. Unindo bruxaria, sangue, sexo e puxadas de tapete, As Bruxas de Mayfair tem oito episódios na sua primeira temporada. Assim, a série já foi renovada para uma segunda temporada e faz parte desse universo aí das obras de Anne Rice. Deixa eu aproveitar e fazer um adendo. Eu sei que tanto Entrevista com o Vampiro como As Bruxas de Mayfair não são séries originais do Prime Video, mas para essa lista eu levei em consideração todas as novidades que entraram no catálogo brasileiro em 2024. Chegamos àquela dica de estreia do Prime Video que eu falei no começo que muitos iriam ficar revoltados. Essa é uma estreia pra quem curte confusão e baixaria e eu confesso que eu curto uma bagaceira quando eu quero assistir uma coisa pra desligar o cérebro. Eu estou falando da versão brasileira de um dos realities de relacionamentos mais conhecidos do planeta e eu duvido você resistir à Ilha da Tentação Brasil. Olha a dinâmica desse programa. Quatro casais chegam em uma ilha paradisíaca, mas tem uma pegadinha. Eles vão viver em casas separadas com vários solteiros. Imagina isso, você vai pra uma casa com seus brothers e lá está cheio de gostosa e a sua mina vai pra uma outra casa com as migas dela e lá está cheio de brothers sarado, doido, pra furar seus olhos. Eu acho que a grande pergunta é por que diabos um casal se prestaria a passar por isso? E a ideia do reality é isso mesmo, é ser um teste. Eles querem ver se você realmente está com a pessoa que você quer passar o resto da sua vida ou se a carne é fraca e alguém vai fazer merda. Spoiler alert, a galera faz muita merda nesse reality show. Eu confesso que eu não curti o primeiro episódio logo de cara. Eu assisti, achei meio chato, falei, puta cara. Mas mano, a coisa vai degringolando de uma maneira que fica impossível não querer ver a próxima cagada que alguém vai fazer. Apresentado pelo casal Flávio Alessandro e Otaviano Costa, esse reality é aquela mistura bem dosada de vergonha alheia, romance e muita baixaria. Apesar disso tudo, os participantes também apresentam momentos genuínos de vulnerabilidade e você fica o tempo todo se perguntando será que eu teria coragem de passar por isso? Eu não teria, não sei vocês aí, se você tiver até comenta, mas eu não teria de jeito nenhum. O diretor tá ouvindo aqui sobre esse reality e ele tá revoltado que eu tô falando disso nesse vídeo, fala a verdade. Você ama essas coisas, Michel Arouca. Pois é. Você ama. Com oito episódios, a primeira temporada completinha de Ilha da Tentação Brasil já está disponível lá no Prime Video. E fechando a lista, eu deixei o melhor para o final. Essa série não apenas é a melhor estreia do Prime Video em 2024, como também, com certeza, vai estar na minha lista de melhores séries do ano no geral. Pega seu traje anti-radiação, sua arma e seu protetor solar e vem comigo desbravar essa aventura que é Fallout. Lucy é uma jovem moradora do Vault 33, estrutura subterrânea construída para abrigar os sobreviventes de uma guerra nuclear que aconteceu 200 anos atrás. Só que agora ela precisa abandonar a vida que conhece e partir numa jornada em busca do seu pai. Vagando por terras devastadas e cruzando o caminho de um perigoso necrótico, ela e um escudeiro da Irmandade do Aço vão descobrir que nesse mundo pós-apocalíptico, as aparências enganam e aquilo que parece seguro, muitas vezes, é mortal. Utilizando um design de produção retrofuturista, Fallout adapta o universo da franquia de games com louvor, ao mesmo tempo que acrescenta doses de drama, criando camadas e dando mais dimensões psicológicas aos personagens. O que é legal de Fallout é que nem todo mundo é 100% mocinho ou 100% vilão. Todo mundo fica ali naquela zona cinzenta de questionamentos morais, o que faz a história ser ainda mais atraente. Produzido pelo casal Jonathan Nolan e Lisa Joy, os mesmos criadores de Westworld, e com atuações marcantes de Ela por Neo e Walton Goggins, Fallout mistura drama, ação e humor ácido em uma trama redondinha que agradou não só os fãs dos jogos, que é praticamente impossível, mas também os fãs de boas séries. Eu nunca nem joguei Fallout e eu amei essa série. Ao todo, são oito episódios na primeira temporada e ela já foi, sim, renovada para uma segunda temporada. Agora é sua vez. Me conta aqui nos comentários qual foi a série que você viu nesse vídeo, nem sabia que tinha entrado no catálogo do Prime Video e vai assistir hoje mesmo. Eu vou dar like em todos os comentários, não vai embora sem dar like nesse vídeo, pega o link e compartilha pra aquele amiguinho que tá procurando uma boa série pra ver no Prime Video, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.